Lá na cancha, lá na cancha. Vem aqui no portão. É aqui, aqui na quadra, aqui de esporte. Esporte, esqueça de esporte, mano. Aqui, aqui nas canchas. Cacha de areia. Então fica de boa. Então fica de boa, tá bom? Fica aí. Tá educado lá. Pô, eu tô louco com o teu camarada. Exatamente. Pega o telefone, Alexandre, irmão. Pega o telefone, Alexandre. O negócio dele é outra coisa. Levanta ele com fonte ou é isso, cara? Então pronto. Tem flagrante? De manhã ele passou zombando ali. Que de manhã, cara? Você filmou? Fica aí. Fica aí, cara. Você tá inventando, cara. Fica aí. Fica aí, cara. Fica ali, mano. Tá bom. Tá bom, tá bom. Ó, ó. Alcança de espaço. Ganhar o bagulho. É. São tal, óbvio. Fica aí. Tem 30 de espelho pra lá. Tem 30 de espelho pra lá. Tem 30. 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 30. Tem 30. Toma o pão de som. Seja agora já falei. Olha que o motivo da burgada. Pode faria. É custo, pô. É autoridade isso aí. Vai, vai chegando. Ô, manda apoio aqui, não é poste de areia. É o cabecinha de apoia aí, ó. Apabonha. Cê aguenta sozinha aí, ó. Não é que ito de areia. Não parte de cacaxiri. Beleza? Tem um monte de skatista aqui. O que é? Filma aí galera! Quem é o artista aqui? Quem está filmando esse povo? Então, se você é atleta, nós somos vagabundos. Vamos levantar aí! Vamos levar lá para o moto! Tem que vir alguém aí, cara. Tem que vir alguém aí, cara. Tem que vir alguém aí, não. Ô, o que é isso? Tá machucando o cara ali, meu! Ô, abuso de autoridade, velho! Pegue as caradas dele! Aê, policial filho da puta! Fascista! Bombado! Aê, porco imundo! Tem que vir alguém ali, cara? Aê, policial, é o... Aê, policial somente! Que coisa money. Tem que vir alguém escutar! Vamos lá. Aí a rapida! Aí a rapida! Caio só para aí! Não vai machucar o cara. Não vai machucar o cara aí, mano. Vai machucar o cara. Aí, ó. Tá machucando o cara, cara. Você é o filho da puça. Não vai machucar o cara aí, não, mano. Então ele que fica em boa. Ó o preconceito aí, velho. Pique de boa. Ó, sai fora. O cara é um humano, velho. Por como tá resistindo? Só um preconceito outro. Policial é um preconceito outro. Ali, ó. Isso aí, cara. Isso aí é o preparamento do nosso principal, hein. Preconceito outro. Nós que pagamos o salário. Despara aí, mano. Vem tudo. Pega aí. Ô, seu imundo. Tira a foto e mostra esses caras aí, mano. Policial vai ficar afarnado. Policial vai ficar afarnado. Policial vai ficar afarnado. Policial vai ficar afarnado. Foi um tremo. A gente não vai ficar afarnado. Foi um tremo. E com uma fome. E nós, quem gêmea levando carinha ali. Por andar de birds. Preconceito mesmo, quanta galera quer andar de birds. O cara embolou o cara! Por causa de skate-burn! O cara embolou o cara, por causa de skate-burn! Filho da puta! O cara embolou o cara, mano! Por que o cara andou de bairros! O especial é tudo filho da puta! O barulhante esquenta no parque! O cara que a gente tá me levando, meu! Ô, cara, esse alto zão! Fica de skate aí, galera! Fica de skate aí, galera! Cara, o policial em mim! Ficou em fora, irmão! Aí, ô, guarda filha da puta! Tá ligando, hein, meu? Aí, ô, guarda filha da puta! Vou namorar uma puta pra te atrasar ligar também! Pô, quem sabe o nome do Joe ali, ó! Quem sabe o nome do cara ali? Pugieri! Como é que é o nome? Pugieri! Pugieri! O nome do cara é Pugieri, o cara tá indo ser preso por causa da quantidade de skate! Fica de skate, meu! Fica de skate! Fica de skate! Aê, cara! Fica de skate! O cara é trabalhador! Guarda o mundo! Guarda, filha da puta! Guarda, filha da puta! Fica de skate! Fica de skate! Fica de skate! Tem prova com uma blusa de poder aqui! Se bater no cara lá dentro daí o bagulho vai ficar louco! Fica de skate! 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 O que é que eu gosto? Mano, vocês tão fascista, cara, vocês tão guarda Maldito Tô batido Fascista Azulão do caralho Esquente, galera Isso aí, Ju Marinha de creche Tô filmando aqui Jorão Rede Reforque Tão bem preparado que aponta a arma pros skateistas Isso daí, mesmo E agora o cara foi a minha Vamos começar a comprar também Ai, galera Fui na mão, mano, larga essa arma e vem na mão Galera revoltada com o trompo dos caras, tesouro. De arma na mão, cê é macho, né, mano? É a opção. Vem pra quê pagar salário que cês? A gente tirou a mão. A gente tirou a mão.